E aí É de shotar hein, é de shotar É de shotar hein, shotar Branco gelé é minha, branco gelé é minha A minha amarelona aqui de sempre Cadê a cabeça da vaca louca? Só que eu vou de lanterna verde ali, tô todo brasileiro hoje Mil contra em mim porque a vitória é garantida né Tô pronto pra jogar Ó o David, Necron, Rafa GP, Bob Insane, MC É nóis Aí o Marco caiu mesmo Aí ó, o Marco saiu É ele que tava bugando eu acho hein Eu pedi pra ele, falei, sai e volto Ah, beleza É nóis né tio Olha a estrutura ali já gente Gostei Olha lá Cara, é de lado véi Que louco Vambora O Mosquito Gamer tá só assistindo aí, o Mosquito tá aí ó Já vou no bate do Rafa Ô Rafa currando igual louco véi, tá ficando véi O Necron caiu aqui Vai com calma Rafa, só na maciota Não, não, maciota nada, chega dando aqueles porradão mesmo Ui O que aconteceu aqui? Peraí que é um troço branco Nossa Eu acho que eu vou por esse troço branco aqui hein, senão vai que é Tron Eu fui também E eu caí Ó o Necron, ó Ó o Necron, ó O Necron passou aqui Cuidado com o Necron Cuidado com o Necron E agora? É pra ir pro além? Ao inteiro Vai acelerar isso aí? Como é que é? Calma aí mano, não sei pra onde ir, o Rafa não fala Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Eu falei pra você acelerar essa bosta Tem que ir devagar, dele Ah véi, todo mundo se fodeu Ah, me ferrei Vai Rafa, vai Rafa, vai Rafa, só vai Não, não me ferrei não, eu acho Não sei, talvez Ah, é pra ir pro céu Não vai ver se lasca aí, Rafa Ah, vai pra porra mano O que é que eu me ferro? Tá até difícil derter mano, ele tá muito lento Agora vai Ah, não Ah, cara Irineu, você não sabe nem eu Ei, como é que você fez isso aí? Aí, o Bob caiu O Bob caiu Caiu da onde? Caiu daquilo Arregou o Bob? Ah véi, caiu com sacanagem mano Nossa Como é que é, o David? Eu fui com toda a velocidade possível mano Não, não subiu nada Não, moto ruim é esse mesmo Mas a moto é a mesma que a sua, meu filho? É isso aí que eu não aguento, ó Não confunde a minha moto com essas borbeiras aí não Oh véi, que bizarro mano Ah lá, não chega essa... Lixo, lixo, lixo O que aconteceu Rafa? Que? Ah foi tu lixo Eu não encostei em tu não Por isso eu tô... Vem cá Não encostei em tu Por isso eu tô... Vem cá Tá gravado Tá gravado Tá gravado Nem encostei no C Gravou? Tá pra gravar? Ô Rafa Eu acabou de mandar mensagem no Whatsapp Falando Fica vendo, vou derrubar o Rafa Nossa, então você tá com um lag muito monstro Porque eu nem encostei em tu, cara Aí, consegui, brod Joga lá embaixo Não tem vergonha não E joga de novo Não dá pra ver ver, mas tem vergonha não Tem vergonha não? Tem vergonha não, porra Eu não joguei Agora vou jogar de verdade Eu não joguei, já que tá falando mesmo Joga agora de verdade Ô Rafa, se você ver os finecos que tem aqui, Rafa Ah, mano Véi, eu tô na super devagar aqui Se você ver os finecos que tem aqui Não, para não Sim, Rafa, sim Não, faz isso comigo não, véi Mano, e o medo de cair? Ah, véi Quem é que tá aqui comigo? Acho que é Ô, não vem com essas piadas não, Rafa Vem devagarzinho Nossa, mano Ah, velho Pelo amor de Deus Ah, eu não sei o que que é pior O David na minha frente Ah, eu entendi a referência Eu entendi a referência E aí, men? O Sam é brabo, né? Cadê o checkpoint, men? Que meca do capeta Poxa, esse fineco aqui, véi Ai, 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 Bob Cala a boca, 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 Bob Vai cair, mano Esse fineco aqui é muito bom, hein? Bom de cair Mano, a moto não chega, velho Ai, não cai lá embaixo, não Caralho, tem mais fineco aqui, velho Cai, 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 velho E o check-point não tá nem perto Caralho, tem fineco pra agarrar um caralho aqui, velho Não, você vai ver aqui, David Não, nem quero Mais fineco? Não, porra, a moto não chega onde ela tem que chegar Não, não cai, não cai, não cai não Ah, não chega porque essa moto é véia Chegou Aí, otário Tomara que a sua não me passe nem pé Vacilo, não Deu um alívio na cabeça Ah, velho, aconteceu Vou ficar no rumo do check-point aqui já Olha o que eu trouxe esse fineco aí, Rafa O que é que eu faço? Se eu ficar fazendo curvinha aqui, ô, Chico Sei, na moral Ai Ah, dá pra fazer a curva de boa É Tinha que ser, nossa A curva tinha que ser de fineco, parece A curva de fineco Olha onde é que tá Tá doido, David Não Tem merda da cabeça É, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Frey, 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 frey Lazare do miserável Que? Nossa, juregue Uai, o cara não chega lá Tem que fazer isso mesmo Cheguei no escorregador aqui Caraca, velho Tá pegando fogo, bicho Não consegue, né? Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo Vamos escorregar, então Por favor, não cai Caraca, galera Se liga nisso, mano Por favor, não cai em nenhum momento Ai Oxi Caraca, eu olhando ali, velho, o celular Ih, rapaz, fui erradão, hein Por quê? Porque chegou na última linha Em vez de eu ir pro lado aqui Eu continuei rampando Tô sentindo um troll aqui, velho Ai, meu Deus do céu Ah, mano, esse escorrega aqui Ficou muito pica, velho Ai, rapaz Foi Você vai empinando ainda O bagulho fica mais pica Quem aí gosta de voar? Eu Sorte que eu sei voar tranquilo E quem erra o lugar por bobeira? Quem erra o lugar por bobeira Faz o quê? É noob, né, mano? Quem tá em primeiro agora é o quê? Perdão, né, velho? Fala o cara que não sabe voar O cara tem que voar, velho Quem não sabe voar? O Bob é arrombado, velho Da onde, mano? Do GTA, você não sabe? Deu sorte que eu caí Que essa ia ficar em primeiro Mano, é se eu passar esse kit de primeira, rapaz 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 Que isso, David? Erra aí, mano, pra tu voltar lá naquele finec Nossa, aquele finec é bonitão Tá ligado, hein? Olha o RD, até a próxima Arrombado Ai, olha lá Cai no escorregador Ah, não Já que é o próximo O cara quando voa O cara quando voa É foda, né? É porque a shotara Ela vira muito fácil, David Nossa, se fosse a Bat, coitado Você me dá uma volta Você tá fazendo 360 Olha pra tu ver, mano Olha pra tu ver Errei de novo, velho Vou demorar pra passar isso aqui Aí é, aí é Foi, foi, foi Você não, bichão Você não, bichão Cara, que boa Eu fui devagarzinho Vamos, vamos ganhar isso aí Fui devagarzinho ali Ih, tem um cara na minha cola aqui, velho Tem que voar de novo, arrombado Tem, ali na frente Eu caí, fui devagar Tem que voar isso aí Não, mas é de boa, pô Plataforma maior, longe Ai Não é tão longe assim, mano Caraca Para, para Não Véi, eu caí nos tubos, velho Como é que eu consegui passar Na plataforma Eu vou ganhar essa aqui Só para descontar Naqueles dois N.C. que eu tomei antes Ai Nossa, velho Eu não mitei aqui Tu viu Mas nunca se faz isso Não, 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 voa mais um pouco Voa mais um pouco Ah, não faz isso comigo não, velho Ele já sabe, galera, que ele é ruim Quem é ruim? O Bob, né? Ele tá falando ali que você é ruim Ah, é ruim Ele já tá, pessoal É, na... Quando é na live dos outros, coitado Eu sou fodão Sabe, o João Marcos é nóis Mas é assim mesmo, velho Também tô lembrado isso aí, não Ah, não, não, não Ah, mano Vai, vai O que é isso? Agora é moto aranha? Minha moto tá pegando a parede ali, velho Tá caindo Olha o David, o que é que? É bom pra mim, né? Lógico que eu errei duas vezes O bagulho de voar lá na frente Tem que voar? Tem Tem E não tem checkpoint, não? Tem, tem Mas o problema é esse Eu caí e caído Ava Eu caí e caído Valeu RD Cozão do caralho Peguei, peguei Meu mó sujo, velho Ninguém passou a cal Por enquanto eu não preciso mais voar Eu tô Eu vou ver o Rafa chorar nesse fineco aqui Caralho, o bagulho não tem fim não, velho O que? Esse fineco aqui, tio É subindo, velho O bagulho vai lá, não Mano, mano, mano E eu medo de errar Quem tá com? Você tá no fineco, cara? Aí você já sabe, né? Ou você vai voltar Peraí, tem uns troços dessa e vai pra cima, vai pro lado, vai pro outro lado Ah, mano, ah, mano, ah, mano 1.725 por taxa de imóveis? Ah, mano É 1.725 por taxa de imóveis Põe em marcha, põe em marcha, põe em marcha Põe em marcha Ah, não, agora vai, agora vai Absorbista RJ, até nós, maninho Tá louco, maninho Mano, mas que desgraça de moto Tem alguém chegando na minha porta? Não, cara, que isso Que isso Eu tô subindo o fineco infinito aqui Então, beleza Quero ver você passar isso Ah, tava, né? Tava, né? Ai, meu, deu risada, velho Olha lá, o Nekro falou que paga 2.200 por taxa de imóveis, cê é louco? Ai, tô descontrolando Ai, calma, calma, calma Acho que eu peguei Acho que eu peguei O Bob, para, Bob O que que eu tô fazendo? Me liga Cara, qual é dessa moto? É, velho Qual é dessa moto? Porra, ela bateu do lado aqui na parede e voou pro outro lado Ah, mano Pega a distância e vai direto? Vamos ver, Fiote É, não deu, não deu A não ser que eu roube voando por cima Ô, Bob, para de me olhar, Bob, eu sei que tá fazendo errado Salve e pós Não tô olhando pra você, não Para, Bob, porra Ah, velho Tô vendo o David, mano O cara não passou do Fineco, não? Na doida Não dá conta, não dá conta Ele tá tremendo, mano Olha lá Ah, não Não Ele bateu naquilo, filho Ele bateu naquilo esse bagulho E aí, Bob, fala merda aí agora Voa, não dá pra voar, não Nossa, só o RD passar primeiro que eu Eu botei até no David pra não ficar te vendo, mano Parceiro seu Você passar primeiro que eu, velho Vou ficar muito bolado, hein, RD Sai daqui Pera eu aí, David Pera eu aí, mano Esse branco que tá me fodendo, velho Nossa, David Tá difícil, viu, velho Aqui, aqui Aqui não vai demorar, hein, David Cara Olha lá Essa moto é uma bosta Ele não passou nem no primeiro, velho Arrombar, tá aí Bota aí Ah, mas e aí Peguei experiência aqui no começo Problema é no final, ó Ah, o checkpoint tá em cima de nós, né Não dá pra ir até lá no final, não Então Ó, eu já queria roubar, hein Não, tá doido É só tremendo, né Meu Deus do céu Ah, mano A moto não passa nem no primeiro Oxi Vai lá, 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 lá Falta um só, velho Falta um só Vai cair, vai cair, vai cair Vai tomar no seu cu Oxi Vai, 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 vai Ah, você vê, velho Esse cara tá macumbado, esse cara passa aqui de boa Olha, fui pra segunda, mané Fui pra segunda, já tô sentindo o cheirinho da vitória, hein Oxi Aham Só tem mais Só tem mais Fala demais não, Bob O problema é a branca, velho Se fosse a azul é mais tranquilão O problema é a branca mesmo Aí, ó Aí eu acho que pegou a manha, né Peguei não, pai Tô indo a cagada Fica calado aqui Ai, 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 ai Só foi o Bob falar Deixa eu ficar calado aqui Ah, mano Ai, 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 Bob Samacumba aí Que vontade de gritar, cara Ô, David, eu azarei o demônio Cara, eu tenho... Se o RD passar Não Ô, David, me esquece, mané Me esquece Olha lá, olha lá o que que você fez, seu demônio Que isso, mano Não, tem um... Sério, tem um... Coisinha no branco ali Tem um... Que eu não consigo passar Ô, Bob, se você tiver me torcendo pra me cair aqui agora, Bob Se você tiver torcendo pra me cair aqui agora, Bob Não, não, você vai passar, irmão Vai lá, ó Tô torcendo os dedos pra você Vai lá Ai... Não Ô, Hilde Você joga pelo PC? Sim, tamo no PC, maninho Vou, já, já Arranpei e já vou, já Ah, moto Vagabunda Só vagabunda Ele tá puto, velho Tá puto Ai, caralho Pelo menos o Rafa conseguiu chegar aí pra sentir o gostinho de como é essa bosta, hein Graças Olha Olha Hã? Certinho, hein? Caralho Quero nem terminar esse que se trenca a mão na manete, não Ódio Tchau 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 O que é isso?